o mega nos trazendo para você mais uma novidade aí para você que tem sua loja seu comércio aí pessoal quer vender aí esse produto e lembrando pessoal inscreve no canal para vocês ficarem bem informado aí olha essa bela sandália né e lembrando pessoal todos esses anúncios são da OLX são em várias cores são da sandália é né muito bonito né confortável né para o pessoal pelo jeito né e tá aí né para você ficar no seu comércio é mudar sua vitrine aí né não deixa de se inscrever no canal pessoal para a gente manter vocês bem informado aí são várias cores né e vamos para a descrição proprietário o valor é R$ 22,00 né é um chinelo flip flop nuvem né chinelo confortável é feminino né tá aí pessoal não atacado quem tiver interesse aí município Fátima do Sul né Mato Grosso do Sul pessoal né e não deixa de se inscrever no canal pessoal para não ficar de fora né é como eu sempre falo às vezes é na rua sua ou a próxima para a próxima pessoa que vem até me servir um repente eu não atacado e você não sabe né então se inscreve e vamos lá para mais um videozão aí